Eu converso agora com o engenheiro eletricista Wander Martins, que vai conversar com a gente sobre raios. E, Wander, na segunda-feira nós tivemos aí, de segunda para terça-feira, nós tivemos um temporal. E segundo o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, nós tivemos 538 raios num período de 38 horas. Esse número é considerado alto? Hoje o Brasil já é um país onde tem a maior incidência de raios no mundo. E a nossa região, em particular, é uma região que tem muita incidência de raios em relação à média nacional. Isso já foi, inclusive, objeto de estudo, né? Chegou-se a alguma conclusão por que há tanta incidência de raios aqui na nossa região? Sim. A Unesp, em parceria até com universidades internacionais, já estiveram fazendo estudos aqui na nossa região sobre a incidência de raios. Cientificamente, ainda não está bem esclarecido o porquê, os reais motivos que a nossa região ocorre essa alta incidência de raios. Então, ainda está aí uma parte obscura e pouco explorada e ainda não está provada as causas dessa alta incidência em nossa região. Agora, Wander, o que favorece a formação de raios? Os raios são descargas elétricas, né? Por que há essa formação? Bom, a formação dos raios, eles são descargas elétricas provocadas por cargas elétricas contidas nas nuvens. Então, tempestades, chuvas de verão, onde ocorre a formação de nuvens está propício à formação de raios. E tem outros fenômenos também associados aos raios, né? Nós temos o trovão, eu queria que você falasse um pouquinho disso. Sim, existe aí o raio, que é propriamente dita descarga elétrica, o relâmpago, que é o fenômeno físico relacionado à luz, então aquele claridão que ocorre é o relâmpago, e o trovão é o fenômeno relacionado à onda sonora. Então, aquele barulhão, a descarga elétrica, ela ocorre e provoca um deslocamento de ar, onde ocorre aquele barulhão que é o trovão. E o barulho assusta, né? Assusta, mas quando ocorre já não é mais perigoso, né? Já ocorreu a descarga elétrica, já ocorreu aquele claridão, e quando a gente ouve o barulho do trovão, pode ficar tranquilo que nesse momento já o perigo já passou. E o relâmpago, na hora do relâmpago é que é o perigo? O relâmpago é o perigo, porque a velocidade da luz é praticamente instantânea, então no momento que ocorre a descarga elétrica, já se vê aquele claridão. Então é para ter medo na hora do clarão. Do clarão. Não do barulho. O som já passou o perigo. Ô Wander, assim, tem muito mito que envolve o raio, né? É assustador, muitas pessoas têm medo, né? Ai, o tempo começa a fechar, o tempo começa a ficar escuro, as pessoas já ficam apavoradas. Tem gente que tem pavor mesmo. Então eu queria que você falasse um pouquinho dos mitos e das verdades, né? O que é mito quando o assunto é raio? Bom, o primeiro mito é achar que está protegido morando perto ou estando perto de algum edifício com para-raios. Então o para-raios, ele tem uma área de alcance, ele tem um limite de alcance. Ah, eu moro ao lado de um prédio onde tem um para-raio, então minha casa está protegida. Isso é mito. O raio pode acontecer fora do alcance do para-raio, que não é um alcance muito extenso. Isso aí é mito. Outro mito é achar que sair de carro vai ter problemas de atrair o raio. Na verdade, estando dentro do veículo, é um local muito bem protegido contra raios. Então indica-se, no momento de uma tempestade, você não tendo a se proteger, entrar dentro do veículo é uma maneira de estar protegido. Correto. Bem, então eu vou te fazer algumas perguntas aqui para ver o que é verdade e o que não é. Certo. Não é aconselhável ficar descalço durante uma tempestade? Não é aconselhável. Por quê? Porque você estando descalço, você está em contato com o solo, onde pode estar conduzindo energia elétrica para o seu corpo, no caso de uma incidência de um raio, nas proximidades. Bem, e os mais antigos, os idosos, eu me lembro que minha avó falava, não pode olhar no espelho na hora que está chovendo, na hora que tem temporal. É mentira. Isso é mito. Ah, então é mentira. E contato com o eletrodoméstico? Sim, esse é uma verdade. No momento de tempestades, onde está sujeito a raios, é bom evitar estar em contato com o eletrodoméstico. Mesmo desligado? Estão conectados à rede, mesmo desligados. Falar ao telefone com fio também é um risco de estar conduzindo essa eletricidade para o seu corpo. Telefone com fio? Com fio. E no caso do sem fio? Do telefone sem fio não há problemas, porque não há um meio condutivo para estar fazendo essa descarga elétrica. E o celular? O celular também não é nada provado que ele atraia o raio, mas já se evita, se você tiver que falar ao telefone, que fale ao celular ou telefone sem fio, porque não existe o meio, o fio por onde irá conduzir essa eletricidade até o corpo. E é bom ficar distante de qualquer tomada? Qualquer tomada, outras janelas metálicas, portas metálicas que possam conduzir a eletricidade até o corpo. E água, o contato com a água? Também é perigoso. Evitar tomar banhos, porque a água é condutora de eletricidade. No caso de uma descarga e essa corrente estar generalizada ali no ambiente, possa vir a atingir a pessoa. E a pessoa que estiver, por exemplo, vestida com apetrechos de metal? Também é perigoso. Por quê? No momento que uma pessoa sofre uma descarga elétrica, todo objeto metálico que está em seu corpo tende a esquentar e queimar o corpo. Então há casos em que a pessoa... Seja um botão, qualquer... Seja um botão, colar, brincos, anéis... Um sapato com uma fivela, um cinto... Sim. Se a pessoa é atingida por uma descarga elétrica e sobrevive, os casos de queimaduras por objetos metálicos no corpo é frequente, é certo, na verdade. Nossa, isso é interessante também, né? Agora, quem estiver na rua na hora de uma tempestade, o que deve fazer? Procurar se abrigar num local fechado. Ou num carro ou dentro de casa. Isso. Nunca ficar próximo a prédios... Debaixo de árvores. Debaixo de árvores, embaixo de antenas, de torres. São todos pontos onde o raio procura o menor caminho para atingir o solo, pontos altos e pontiagudos. Certo. Bem, e se a pessoa estiver numa viagem, num avião, por exemplo, há algum perigo? Não. Aviões, navios e os veículos fechados são protegidos, são blindados contra raios. Então, se um raio atingir um avião, não vai atingir quem está dentro desse avião. E um raio cai no mesmo lugar? Sim, pode cair. Esse é outro mito. Se existe um para-raio num local muito alto, certamente já caiu mais de um raio naquele para-raio. E você falava também na hora do intervalo que os locais altos também não são seguros, né? Sim, locais altos e locais muito planos. Então, praticar esportes como futebol, golfe ou outros esportes onde você está sujeito a locais muito planos, está propício a riscos de descargas elétricas provocados por raios. Até na academia também não deve ser aconselhável, né? Porque tem muito metal. A academia, pelos locais, é por objetos metálicos, aparelhos metálicos. Certo. E você tem alguma dica, algum dado curioso para falar para a gente? Além desses conselhos todos, né? Números. No Brasil, a estatística é que são mais de 50 milhões de raios por ano. Teresina, no Piauí, parece-me que é o local onde mais caem raios, né? Esteticamente, é a cidade que mais cai raios, por ter até mais tempestades de verão, ser mais propício. Outro dado curioso é que um raio pode chegar até 50 megavolts de intensidade, ou 50 milhões de volts de intensidade, o que é uma intensidade, uma descarga elétrica, uma energia muito alta, podendo provocar a morte. E o que causa a morte no contato com a descarga elétrica é que queima o corpo da pessoa? A corrente elétrica circulando pelo corpo da pessoa, ela pode, dependendo da intensidade desse raio, ter uma parada cardíaca, ter ou até mesmo uma queimadura grave devido à corrente elétrica, o que leva ao óbito. Certo. E, bem, foram 538 raios de segunda para terça-feira em 38 horas. É para assustar mesmo, né, Vander? É para assustar. É uma média muito alta, são valores muito altos. Valores que a gente fala em algumas cidades não ocorrem em 6 meses, aqui ocorreu em 38 horas. E no caso de eletrodomésticos, quando começa a se formar uma tempestade, é aconselhável retirar esses equipamentos da tomada? Sim. Os raios causam perjuízos às concessionárias de energia, causam perjuízo aos usuários comuns. Então, em dias de tempestade, é recomendado retirar da tomada os equipamentos elétricos, para que? Se ocorra a descarga na sua residência, não ocasiona o que? A queima dos equipamentos elétricos. Isso é comum também, né? É comum. O prejuízo é alto, os números são altos no nosso país, devido à alta incidência de raios. Então, altos prejuízos com raios. No nosso caso, na nossa região, é uma região pecuarista, a gente ouve vários casos de descargas elétricas. De mortes em anos de animais, né? Sim, na cerca elétrica, onde os animais procuram se abrigar e acabam lá matando inúmeros bovinos. Eu me lembro que aqui em Aracatuba, no início da década de 2000, um fazendeiro perdeu um animal caro, um animal que seria vendido por milhões num leilão, e o animal foi atingido por um raio e morreu. Isso numa fazenda na região de Aracatuba. Ele estaria bem protegido se houvesse um abrigo, então ali uma casa, um abrigo fechado, onde poderia evitar a morte desse animal, ao invés de estar em campo aberto ou próximo às cercas. Agora, dentro de casa, eu ouvi até uma história engraçada essa semana, também de gente mais idosa, que quando começava a chover, quando começava a cair raio, relâmpago, trovão, a mãe mandava a molecada se esconder embaixo da mesa. Isso não precisa, né? Estando dentro de casa, não há essa necessidade. Não há necessidade. É desde que não esteja próximo a objetos metálicos, próximo a portas metálicas ou eletrodomésticos conectados à rede, já é o suficiente para estar se protegendo. Há segurança, então, dentro de casa. Há segurança. Não 100% seguro, mas há segurança. Correto. E não ficar descalço, não falar o telefone, não tomar banho, enfim, não manter contato com água. Está aí as dicas, então, do Vander, que é engenheiro eletricista e também professor universitário do UNI Toledo e do UNI Salesiano, esclareceu aqui para a gente os mitos e as verdades a respeito dos raios tão assustadores. Vander, muito obrigada pela entrevista. A gente agradece a sua participação aqui hoje. Um ótimo dia para você e até a próxima. Obrigado.